Por aí né rapaziada, porque eu chamei dois brabos, eu chamei o Ninho Que esses tempos vocês viram a parte dele e chamei o JRP, se liga nessa parte aqui Porque eu sou o pilar das chapas, eu nasci forte então vou proteger os fracos, minha humanidade eu nunca vou deixar de lado